Salve rapaziada, afirmeza total, eu creio que muitos de vocês devem ter perguntado por que o Brunino fez um vídeo falando sobre o que aconteceu em Petrópolis Por que, né mano, por que que o Brunino falou? Rapaziada, não tava no momento ainda de falar, afirmeza, eu não estava no momento de falar, afirmeza, mano Porque eu me, eu tive solidariedade com as famílias que perderam, né mano, os seus entes queridos, então eu vi e falei, não era o momento de eu falar Porque não era o momento de eu falar, né mano, muitas famílias chorando, muitas famílias perderam os entes queridos, que nem eu vi também Né mano, tava assistindo aqui, infelizmente, né mano, temos que assistir, né, o Fantástico, o Fantástico até que é diferente, né mano Mas não curta a Globo, pás, o Fantástico traz várias ideias diferentes, né mano, também, mas não curta a Globo Mas, isso aí, se eu não me engano, foi terça-feira dessa semana, né mano, se eu não me engano, não sei Aí na hora que eu vi a notícia, eu falei, será que eu falo sobre isso, mano, será que eu não falo, será que eu falo sobre isso, mano Será que tá no momento ainda, e as famílias, como deve tá, né mano, como que as famílias tá Será que vai ser muito bom citar nesse assunto, né mano, eu cheguei a uma conclusão que não tava no momento ainda, mano E eu ainda acredito que não tô no momento ainda de falar isso, né mano, não tô no momento de falar ainda sobre isso E eu acredito, né mano, entendeu, mas temos que falar, eu vou falar minha opinião aqui, o que eu peço sobre isso Nosso canal é isso, só fala a verdade, independentemente do que seja, pra quem seja, o que for Se fez errado, nós vai falar aqui no canal, doa a quem doer, firmeza, mano Vamos lá, vamos começar com a primeira, a primeira bomba Por que que isso só acontece em bairros pobres? Por que que isso só acontece só em bairros distantes da cidade? Em favela, morro, periferia, pá Por que isso só acontece aqui? Como assim, Bruninho, tá chapando? Por que isso não acontece em Alphaville? Por que que não acontece em Alphaville? No Morumbi Neblon Rio de Janeiro Vários lugares lá de rico Por que que isso não acontece? Por que O governo olha mais pra eles do que pra nós Firmeza, mano O governo tinha Tem chance de Ter Amenizado isso pra não ter acontecido O governo tem Firmeza, mano O governo tem, sim, sem dúvida Isso é fato Por que que não tem notícia? Vai, você pesquisa na internet agora, vai Enchente em Alphaville Ah, enchente em Angra dos Reis Enchente em bairro rico Eu nunca vi Eu pesquiso aqui, nunca vi Só vem enchente em periferia Só em periferia A periferia A periferia, pá A periferia aconteceu isso Aconteceu aquilo O sistema sempre foi Especialista nisso De botar a culpa só no pobre De fuder com o pobre O dia todo Firmeza, mano Pega o metrô lotado Saúde Zerada Várias pessoas perderam As suas vidas Nessa decorrência desse Negócio que já tá Dois anos já Né, mano Que começou em 2020 Você sabe o que eu tô falando aqui Não vou falar o nome Que o nome é É feio, né, mano Que já devastou Milhões de pessoas Né, mano É... Isso já vem de anos Infelizmente já vem de anos, mano Isso já vem de anos Infelizmente O rap sempre prega isso Mas o povo não acorda, mano O povo não acorda, né O povo vai falar Ah, é coisa que acontece É coisa de Deus Ah, é coisa de Deus Tá bom, claro que é A chuva é de Deus Então, já que é de Deus Por que isso não acontece Em bairro rico? Por quê? Porque o governante faz o quê? Ah, vou investir lá Como é bairro rico Bairro de gente De altíssima, né, mano Eu vou investir ali Pra que isso não aconteça Pra depois eu não Não ser manchado na internet Caraca Não fizeram encanamento bom aqui Em Afavilha E o Zico for lá E processar o governo Né, mano É simples, mano Só enxerga quem não quer Ou quem enxerga E finge que não vê Né, mano Tem gente que vê Vê Tá vendo o dia todo Mas tá fingindo Que não tá vendo Mas enquanto ele finge Que não tá vendo Tem muitos, mano, nosso Muitas famílias nossas Muitos irmãos nossos Morrendo, meu mano Na mão do governo Diariamente E vira apenas mais um Ah, mais um Quem? Vamos lá, botar um exemplo Ah, o Bruninho Né? Pá, tava lá no meio Ah, foi só mais um Esquece Só foi mais um Já era Vamos aqui falar Sobre o que aconteceu Fim mesmo Mas foi só mais um Vamos esquecer depois Né? Vamos deixar isso passar Vamos tentar amenizar isso Pra que Todo mundo esqueça Mas Tá bom Pode esquecer Mas Você aí Que tá vendo esse vídeo aqui Tá achando que é Soba Beabá Isso pode acontecer Na sua quebrada também Fim mesmo Você não tá dando ouvido Entendeu? Você não tá dando ouvido Isso pode acontecer Na sua quebrada Não deixa que ninguém Esqueça disso Não vamos esquecer O que aconteceu agora Em Petrópolis Não vamos esquecer Porque pode acontecer Isso na sua cidade Na sua quebrada Se você não puxar A orelha do governo Que nesse dia Eu tava vendo aqui, mano O da Atena Eu não gosto do da Atena Mas ele tava fazendo Se você tiver vendo Alguma coisa que está acontecendo Na sua quebrada aí De enchente Alguma coisa aí Manda vídeo pra nós aqui Que nós vamos Escrachar o monte Entendeu, mano? E ele até conversando Com o cara Falando Ah, mas e aí E tal lugar rico Lá como Com o nome daquele cara lá, mano Que ele Almilton Parece seu Almilton Que ele fica no helicóptero, né, mano Não sei quem é Ah, e tal lugar rico Tá, tá, tá Tenechete Falando Não, tá tudo limpinho Parece como se estivesse Tirando um sarro de nós Como se estivesse tirando um sarro Não, tá tudo limpinho aqui Entendeu? Vocês aí Vocês aí São excluídos da sociedade Vocês só Vocês são excluídos da sociedade Pra eles pensarem isso de nós Mas eles não sabem Que depende de nós Pra tudo Você acha que o rico Vai conseguir Levantar um prédio Trabalhando sozinho? Você acha que o rico Vai conseguir Fazer girar o mundo Girar o Brasil? Depende de nós Meu mano Entendeu? Mas é da selva É leão Filmeza? Você vê vários Mano da periferia Que pega Trabalha de empreendedor Pra sustentar sua família Vê se o rico Tem coragem de fazer isso Pegar um cimento Ah, vou levantar Essa casa aqui hoje Não Ele só quer mandar Por que ele não faz? Né mano? Por que ele não faz? Porque ele não consegue Não tem coragem Não tem força Então depende de nós Né mano? Se um dia nós acordar Pra vida Né mano? E falar Agora é nós que manda E já era Cansamos de opressão Cansamos de De opressão Cansamos dessas coisas aí Agora é nós Entendeu mano? Agora é nós E rapaziada Minha opinião é essa mano Minha opinião é essa Quando alguém falar Ah, é coisa de chuva É coisa de isso, aquilo Você já bota esse Esse argumento Então por que Que isso não acontece Em Alphaville, né? Já vai deixar a pessoa Bem Calada, mano Entendeu? Contra fatos Não tem argumento Filmeza? E Não fecho com a Globo Não fecho Filmeza? Mas é o único meio Que eu posso falar aqui agora Se você Está se sentindo É Triste com o que está acontecendo Né mano? Se você está Querendo ajudar as pessoas Que Que perderam seus Entes queridos E quer fazer uma doação Filmeza? Se você quiser fazer uma doação Eu vou deixar aqui na descrição Do vídeo aqui Para quem doar .com.br Você vai lá Doa para as famílias Que perderam seus Entes queridos Né? Eu não queria falar isso agora Filmeza, mano Mas Eu comecei a analisar E Se nós for se calar Nesses momentos Aí que o sistema Mais gosta ainda, mano Ah Vou Vou me calar Com isso aí Vou falar Sobre isso aí, não Aí o Governante Fica batendo palma Fala O moleque não está falando de mim, não Então não vai sujar a minha imagem Né? Mas como nós é do rap nacional Dá a vida pelo bagulho Independentemente do que seja O que for Seja quem for, meu mano Nós vai falar aqui no canal Nem que nós paguem com a própria vida, mano Mas eu quero que alguém lembre de mim um dia Fala, ó Esse moleque aí, ó Só falou a verdade Morreu na verdade Morreu lutando por nossos Assim como um macho do The King Uma coex Fez uma revolução Morreu por ela Isso é importante Isso é o mais importante de tudo Pode vir dinheiro Pode vir o que for Meu mano O mais importante é isso Deixar seu legado Que o legado vai pro resto Vai pro futuro De gerações e gerações Nunca vou esquecer de você Vamos falar Esse moleque aí Lutou pelas ideias Da hora E morreu por ela Pelo povo da periferia Né, mano Que nem o Enel Jardim fala Né, mano Deus olhar meu povo Da periferia E é isso, rapaziada Coloca sua opinião Que você acha sobre isso aí Né, mano Eu já sei que Eu já sei que vocês vão pensar Também sobre isso Né, mano Muitas pessoas Tem esse mesmo pensamento É só enxergar a realidade Né, mano Que você vai entender Vai falar Caraca Essas é as ideias É só nós Que passa por isso Entendeu, mano É só nós Infelizmente Até quando, mano Até quando Eu fico pensando aqui, mano Até quando O povo da periferia O povo que é Do outro lado da cidade Vai passar por isso Opressão É Fome Miséria Todo tipo de coisa ruim Até quando Até quando Que Deus abençoe Os familiares Né, mano Que perderam Seus entes queridos Que Deus ilumine Guarde Proteja É Abençoa Né, mano E dê forças Que nesse momento O que nós mais precisamos É forças Que Deus abençoe você Povo de Petrópolis E do Brasil Amém